Essa é mais uma vez a equipe do Marrego, tentava ler o capa, a bola sobra na direita, Zé Marques puxa pro meio, Vitor tentou a evolução, perdeu, Zé Marques, café, pé esquerdo, bateu pro gol, Anderson! O Christian acompanha, evita a saída, deu uma hora, bota o cara, pro meio, o passo errado, dava pra finalizar no gol, zero, Igor, dominou, levou, trouxe pro pé esquerdo, bateu pro gol, jogou pra fora! Parabela jogar individual do Igor, pra você de novo! Igor, mais uma vez ele, ajeita atrás, vem o Christian pro gol, jogou pra fora! Pancada, time do Minas, demora pra trabalhar muito essa parteia, passo vai por cima dela, tentou o drible, roubada de bola, contra-ataque, vem o Marrego, vem o chute pro gol, Anderson! Perdeu, contra-ataque, vem o Marrego, tá desenhado o primeiro gol, sai o Anderson, ajeitado pra trás, vem o chute pro gol, pra fora! Joãozinho, buscou, passa e o chute, pro gol na trave! Que paulada pra você de novo! Roubada de bola, Igor, pelo contra-ataque, abertura, Marrego, evolução, Igor, bateu pro gol! A bola foi pra fora, eu quero ver de novo, o Igor! Não, Igor! Maia, carregou, clareou, pé direito no inglês, bateu pro gol, Renan! Assim mesmo, quem sabe ele já vê uma jogadinha aqui, já tenta, já testa no jogo de hoje, vai trocando o passe aqui pelo Marrego, golaço! Gol! Outro ataque, abertura, pela ponta, vem busca do gol de empate, boa tabela! Maia do céu! Um tapa na bola, tentou o passe, vem o chute cruzado, jogou pra fora! Pancada do Amadeu, café! Recebeu, faz o giro, Teixeira, bateu, bola sobrou, bateu de pé direito, Anderson! Defesaça no goleiro! Zero, Zé Marques, Amadeu, bola tocada pro meio, café, jogou pra fora! A intenção foi ótima, por isso aqui... Fica o Minas, clareou, Anderson, bateu cruzado! O desvio fica na trave, a finalização do João Lucas! Já dando trabalho pro Renan! Terceira, bateu pro gol, Renan! O Cristian falou, quer saber, eu vou mandar... Luiz, ajeitou, Maia, dominou Luiz! Renan, defesaça pro Marrego! Bola de pé em pé, com paciência! E olha a bobagem do Marrego, chega o time do Minas, clareou, pé escreveu, bateu pro gol, Renan! Banca! Não do Marrego! Balançou, marcação é do capa, clareou, pé direito, bateu, cruzado, Renan! Mais uma! Goleiro, linha da equipe do Minas, vai buscando o gol de empate! Complementação, bora tocada, Maia! Gol! Gol do Minas!